27 de março, dia de São Ruperto. São Ruperto é chamado apóstolo da Baviera e o primeiro bispo de Salzburgo. Pertence àquela eleita estirpe de monges corajosos que da Irlanda desceram para evangelizar a Europa Central no século VI e VII. Foi convidado pelo rei da França, Kidelberto III de Radisbona, a promover a catequização do seu povo. Inicialmente, escolheu como centro de apostolado a Áustria Superior, tornando-se o primeiro bispo de Wórens, onde construiu a igreja de São Pedro. Mas sua obra não foi fácil. Se muitos aceitaram sua catequese, outros, retidos pelos vícios do paganismo, moveram-lhe guerra atroz de tal modo que Ruperto teve que se afastar. Mesmo assim, não desanimou o apóstolo da causa de Cristo. Quando expulso, não abandonou o rebanho. De vez em quando, visitava as ovelhas, animando-as na luta contra a perseguição. Era duque de Baviera, Téodo, pagão, casado com Regi Notrudes, cristã fervorosa. Embora idólatra, sentia-se inclinado à fé cristã, devido aos exemplos e explicações que recebia da esposa. Pelas informações que teve de Ruperto, enviou-lhe uma mensagem convidando-o a pregar o evangelho na Baviera. Ruperto aceitou o convite e dirigiu-se para lá com alguns sacerdotes. O trabalho pastoral do zeloso bispo deu frutos abundantes. O rei Téodo, com grande parte do povo, se converteu ao catolicismo, recebendo o batismo e iniciando-se na vida cristã. A obra evangelizadora de Ruperto teve no rei Téodo um braço forte na defesa da fé e um grande cooperador. Com seus auspícios, ergueram-se templos e conventos em todo o país. Foi erguido, inclusive, o santuário que se tornou famoso de Nossa Senhora. Ao morrer, o piedoso rei recomendou a seu filho Teodoberto a perseverança na fé, a consolidação da religião cristã e a obediência ao santo bispo. O filho cumpriu fielmente a palavra dada ao pai e a obra da evangelização progrediu extraordinariamente em toda a Baviera. Ruperto estabeleceu sua sede episcopal em Salzburgo. Aí, construiu um convento de religiosas, nomeando-o superiora à própria irmã Inglertrudes. Deus suscitou numerosas vocações religiosas e, depois de alguns anos, estava a religião cristã bem firmada e enraizada no ducado da Baviera. A este sucesso concorreu grandemente a abertura de um convento ou abadia de São Pedro, onde os monges se preparavam para serem missionários e suprirem a falta do clero diocesano. A vida de São Ruperto, tão trabalhosa e cheia de merecimentos, estava prestes a terminar. Deus lhe revelou a proximidade da morte. O santo visitou sua irmã religiosa, exortando-a a perseverança e pedindo-lhe orações. A despedida da irmã foi comovente, relembrando a separação de Escolástica do irmão São Bento. No dia da Páscoa, celebrou a última missa. Dirigiu a palavra aos fiéis, exortando-os que conservassem a integridade da fé e praticassem a caridade. Poucos dias depois, entregou seu espírito a Deus. Toda a Baviera chorou longamente a morte do santo bispo, a quem o povo começou a venerar como um santo. Sua figura e obra sobreviveu na veneração do povo. O seu sucessor no bispado transportou suas relíquias para a nova catedral de Salzburgo, o que equivalia a uma canonização popular. São Ruperto foi declarado padroeiro da cidade de Salzburgo e também das minas de sal tão numerosas naquela região. Por isso, é representado com um vaso de sal nas mãos. A tradição diz que ele apareceu à irmã religiosa uns dias depois da morte, dizendo-lhe Vem, minha querida irmã, receber o reino de Cristo, para o qual tanto trabalhaste. Inglitrudes adoeceu naqueles dias e uniu sua alma à do irmão na pátria celeste. O dia da morte, 27 de março, ficou sendo também o dia de sua festa. São Ruperto, rogai por nós. O Santo do Dia Apresentação Padre Anísio José Padre Anísio José Padre Anísio José